Beats é tipo vocês uma doação, ó, Gaminha. Sai do WhatsApp, Maureka. Tô no WhatsApp não, Gaminha. Gaminha é homem ou... Acho que Gaminha é um homem, não é não, Gaminha? Não sei, pô. Eu acho que Gaminha é um homem. Eu acho que eu já falei com ele. Ele já teve aqui alguma live minha. Vamos lá. Postar aqui. Postar aqui então. Cada um por si. É nóis, hein? Vamos ver se... Salve, Gabriel. Olha o Gabriel de novo. Tamo junto, hein, Gabriel. O nome é meio... Como é que eu posso dizer? O nome é meio... É, o nome é meio... É maior... Mais de 18, né? É, o nome é mais de 18, o nome do serviço. Vamos ver se... Valeu, Tenka. Obrigado pelo Rocha, meu parceiro. Vamos ver o que é isso aí, mano. Isso aí deve ser só pra chamar os pessoal pro serviço, mano. É, o Gaminha é homem. Nossa, minha cara tá toda fodida, mano. Eu me esqueci o nome dele. Gaminha, qual é o teu nome, Gaminha? Matamada. Boa, boa. Eu quero saber o que tem de... Por que é esse nome? Eu acho que deve ser alguma coisa que deve ter um formato aqui meio... RNG é sorte, cara. Ou talvez não, mano. Ou talvez não. Ou talvez é só pra... Como é que eu posso dizer? Ista. Ou talvez é só matar o TJ. Caraca, mano. Já tem metralhadora. O Drigo já começou. Nego de pistola, mano. Ixi, dribei aqui. Um cara aqui, ó. Que isso, TJ? Mano, eu tô querendo metralhadora, velho. Cara, safado. Peguei, 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 peguei. Peguei, 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 peguei. Na moral, TJ, você me deixou brabo. Pronto. Agora, meu parceiro... Ah, não. Volta, controle. Ah, TJ. Vai, corre, mano. Nossa, mano. Eu sou só a gotinha do sangue, eu tô matando de geral. Ah, não. Valeu, Gabriel. Obrigado pra mais um cheer, meu parceiro. Valeu, Gabriel. Gabriel, tá embrasado, hein, velho. Obrigadão aí, parceiro. Eita, mano. O cara tava escondidinho aqui, ó. Esse bicho aí, mano, esse mestre Paca, ele fica só escondido no... Acabei de pegar ele pelas costas, o bichão ficou... Ele só fica escondido, mano. Já percebi isso, já, desde aquele outro lá. Ah, mano. Aí é sacanagem. O cara chegou na minha frente, me encostou no ombro na hora que eu olhei pra trás pra ver quem é. O cara me dá uma coronhada. Mano, eu não matei ninguém ainda, pô. Olha o TJ aqui. Mano, que safado, brother. Ah, velho. Pelo menos matei três também. Matei três antes de você me matar. Vim à toa pra ser... Acabou de finalizar na minha frente. Não matei? Ah, não. Só matei o TJ. Hum. Meu nome é Gustavo. É nóis, Gustavo. Valeu, valeu, Gustavo. Sou homem, puta. Que isso, abr... Cara, custou. Que isso? É o meme, viado. Você nunca viu, não? Pesado, meu brother. Só um pouquinho pesado, tá ligado, meu parceiro? Que não. Que não. Faz a fila. Ah, ô Pedro Vieira. Ai, droga, vai, 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 vai. Vai, faz a fila, meu arico. Ó o TJ. Ah, para, velho. O Moreca não morre nem a pau, velho. Valeu, The Never. Valeu. O Moreca não morre nem a pau, mano. Tá péssimo pra mim esse jogo aqui, velho. Tá péssimo, péssimo, péssimo. Demais. Ah, o meu TJ tá me pegando nas costas, velho. Ah, para, mano. Acabei de spawnar. Mas nas minhas costas. Oxê. Eita, mano. Olha o Moreca aqui, ó. Nossa, minha câmera bugou. Ah, mano. Demorou muito pra rodar, pô. Por que demorou tanto pra rodar, velho? Isso aqui tá sendo... Caraca, mano. Olha o Mestre Paco aí também. Fui me esconder do outro. O Mestre Paco spawnou atrás. Não tem como ver. Ah, aí é troll. Aí é troll face. Vai rolar corridinha hoje ou... Pode rolar. Aqui rola de tudo, mano. Eita. Olha o Mestre Paco aqui do... Que isso, velho. Caraca. Payback. Payback. Matou eu morri. Valeu, Gabriel. Gabriel tá ali com o Tchê lá em cima, velho. Olha o TJ. Ah, não. Não é TJ, não. É o Paca. Ah. Paco Rabana. Ixi, já vi que... Eu vi alguém spawnou. Aí. Sou obrigado a falar, mas eu tô brabo. Eita. Ah, não, 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 não. Aí é demais. Salve aí, Dani Torres. É nóis, Dani Torres. Ah, pára. Eu dei cunhado no cara pra mim. O cara me matou na cunhada. Eu vi. É se eu vi, mano. É se eu vi. Ah, ele é muito bugado isso aqui, velho. Foi ao mesmo tempo. Ah. Não morreu, David. Foi ao mesmo tempo, TJ. Foi, tipo, instante. Ai, matei. Pelo menos eu matei o TJ. Foi insta-kill, TJ. Insta-kill. Qual é, David? Qual é, David? Qual é, David? Você tá ligado, David? Você tá ligado, David? Você tá ligado, David? Olha minhas costas. Ai, meu Deus. Velho, eu pulei e o Pedro Biro me deu um tiro na boca. Ele tá bravo. Isso, cara. Quem que tá bravo? TJ tá de mod menu aí, velho. Ah, não, 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 não. Ah, velho. Vai te ferrar, moreca. Vai te ferrar, moreca. Pô, eu quero tirar minha thumbzinha bonitinha. Tu não tá deixando, brother. Safado. Eita. Capotou demais. Capotou demais. Nananana. Que merda foi essa? Ixi, peguei um choque aqui. Meu jogue. Peguei um choque aqui. Ah, velho. Esse cara que se traz de mod é foda, velho. Pô, só se acertar dentro do olho dele, velho. Porque agora eu dei tanto tiro nesse cara. Como assim, TJ é rank? Como assim? Em que sentido? Em que sentido? Ah, não. Não, não, não. Volta aqui, TJ. Volta aqui. Não é possível, não é possível. Eu tenho que matar o TJ, pô. Eita, eu tomei choque. Mano, não é possível que eu não matei o TJ, pô. Não é possível. Eu tava de costas. De costas. Parabio. Uma baleta. Uma baleta, David. Uma baleta. Uma baleta e recarregou, David. Diga isso aí, seu lixo. Caraca, mano. Ah, não. Sacanagem isso aqui. O cara tá de coverzão aqui, ó. Vai morrer. Vai morrer. Antes do Natal. Valeu, Killer Play. Opa, Killer Play. Nossa, Killer Play. Obrigado, mano. Um cheerezão aí, ó. Ah, só faltou matar o TJ. Obrigado aí, Killer Play. Tamo junto, irmão. Gaminha. Eu tinha conseguido fazer o APQ da gangue. Dessa vez, não. Ah, velho. Tudo quanto é lado, ó. Dessa vez, não. Tem dois aí, David. Tem dois aí, David. É nóis, Gustavo. Tamo junto, irmão. Valeu mesmo aí. Bicho, eu tô virado no cão aqui, velho. Você é fera, brother. Tá virado no cão? Você é fera, meu parceiro. Ah, velho. Na moral. É por incrível que pareça, mano. Todo mundo mira na moral. Numa orécula, ele não... Tem que virar assim, numa orécula. Tem que debulhar ele. Tava tirando no cara. No outro cara ali que não tinha nada a ver com a história, pô. Olha o TJ aqui. Bro, o cara não tinha nada a ver com a história, bro. Ah, mano. Tem um cara de capacete, máscara, de colete. Eu colhei aqui dentro, velho. Bicho, o cara tá mais tunado que carro de... Nossa. Eu colhei aqui dentro e não tô conseguindo sair, mano. Que isso, maureca. Eu colhei aqui dentro e não tô conseguindo sair, mano. Cara, maureca sujo, mano. Zé Moitinho. Eu não tô conseguindo sair, mano. Me mata aqui, maureca. Ó, tô aqui dentro aqui, ó. Vou pipir. Você me mata. Aí, ó. Ai, não. Pô, pro TJ. Não, na moral. Era pra eu te matar. Valeu, Henrique. Ai, meu Deus do céu. Ué, eu dei coronhada no cara e o cara não morreu, mano. Roubaram a sua kill, velho. Não, mas eu dei coronhada nele. Então, mas antes de você acertar a coronhada, tá ligado? Tchau. Ai, ai, ai. Tá atrás de mim. Tá atrás de mim? Cadê? Cadê? Não foi eu te matei ainda, velho. Cara, foi o Pedro Bira. Obrigado aí, Júlio e Goku. Você podia usar o GTA UFC. Mano, podia ser uma boa, cara. Eu tenho um modo de tour lá. Ai, TJ. Ah, na moral que ele não mira direto. Ah, velho. Esse cara me deu duas coronhadas já, velho. Esse cara tá tirando a sua com a minha cara já, velho. Eu tô bravo. Ele tava te seguindo, TJ. Na hora que eu te atirei, ele já tava atrás de ti há um tempão, velho. Ai, 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 ai. Ah, velho, porra atrás de mim, velho. TJ, pistolou pra cá. E ele não... Eu vou ganhar isso aqui, mano. TJ, pistolou. Tá bravo. Eu vou ganhar isso aqui, mano. Eu vou ganhar isso aqui, meu parceiro. Isso aqui tem que comer aqui. Ah, é só o nego passar aqui e pronto, ó. Ele vem aqui, ó. Tira aqui, mata o cara aqui. Ah, isso aí é caô. Isso aí é caô, velho. Eu vou pra cá, carrega e pronto. Fica só aqui nessa graça aqui, ó. Fico só brincando aqui agora, hein. Eu vou pegar isso aqui, ó. Ele tá no chão ali, ó. Termina de matar o cara. Um tá bem aqui, ó. Tá doido pra matar também, ó. Vem, parceiro, vem. Ah, velho. A bala acaba bem na hora. Agora eu vou atrás da missão, mano. Que missão? Ai, tomei um chocão na boca, velho. Ah, TJ, é tu? Que isso? Sujo. Ah, velho. O meu tá mirando no pé, mano. Sobe a mira, mano. O que é isso? Não, ele mira no peito e depois eu subo. Mas ele tá mirando no pé logo de cara, mano. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, não morreu não, velho. Ficou cagado de vida também, né? Cagado de vida. Nossa Senhora. Ah, não, pô. Eu tava ali de boa. Valeu, meu Deus. Não esconde dentro do container, o clipe pirelimo. O quê? Eu tava há mó tempo ali, brother. Tava há muito tempo mesmo, pô. Ninguém me tirava. Ó, aqui, ó. Nossa, matei três. Sai fora, moreca. Vai, levanta aí. Sobe aí. Pronto. Vamos virar a planta aqui, que aqui é Big Brother. Olha aí, ó. Não acredito. Tá me tirando? Tá me tirando? Não acredito que eu não matei os caras. Que isso, velho? Ah, velho. Esses caras que spawnam lá atrás. Mas é o pior, mano. Tinha que ter base mesmo, igual os outros lá. Em equipe é bom porque tem base, mano. A gente nasce na base e sai da base. O Ted acabou de nascer atrás de mim, velho. Foi tipo assim, mais um pouco que a gente ia virar sem mesmo. Moreca, você não vendeu de luta. Você podia usar? Podia, mano. Eu podia usar, mas ia dar muito trabalho. E também eu não tenho o GTA, mano, no UFC. Tá ligado? Eu não tenho, velho. Então ia ser um probleminha a mais. Cara, eu tô vendo que quem tem roupa de pano morre bem mais rápido, né? Roupa de pano. Aí, David. David, miserável. Tem um indiano aqui que na hora que eu trisco aqui nele. Tem um indiano aqui que na hora que eu trisco nele, ele morre, velho. Um indiano? Olha aí. Na hora que ele vem, do jeito que ele vem, ele morre rapidinho. Um indiano aqui. Tem um indiano? Ah, tá, o cara que tá me matando toda hora, esse miserável. Um indiano, é foda. Um indiano, é foda. É um indiano, é foda. Salve aí, Denilson. É nóis. Salve aí, Matheus. Tamo junto, meu irmão. Ah, esses ratos que vêm pelas costas. Safado, velho. DJ é muito safado. Ah, agora no final eu mato um monte de vez. Final da partida, mano. Caraca. Tu tinha acabado de nascer, DJ? Ah, um doidão aqui querendo vir na coronhada de novo. Tu tinha acabado de nascer. Querendo vir na coronhada de novo. Ah, tu tinha acabado de nascer. Pô, não tem nem que te ver direito. Carrega aí, ó. Ah, pegar nas costas é lixo, velho. Na moral, sonho. Ah, eu fiquei em segundo. Fiquei na um, não é possível. Terceiro, meu parceiro. Ah, queria saber que o fumo é no devo de mulher.